Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Como vocês podem perceber, a coisa aqui está meio tensa. Está frio pra caramba, tá? E a gente hoje finaliza o portfólio, então é a última análise do portfólio, a análise da ômega geração. A empresa é uma geradora de energia, renováveis, a grande parte eólica. Isso a gente vai entrar, desculpa o caminhão, isso a gente vai entrar mais a fundo ali justamente para entender como é que ela ficaria afetada pela crise hídrica, tá? Deixo já dito que é bem tranquilo. A operação muito tranquila, vem com um resultado bem positivo, um crescimento agressivo dado a entrada em operação de várias operações recentemente. Eu acho que, se não me engano, foi terceiro trimestre de 2020 que a gente teve algumas mudanças mais agressivas ali no tamanho das operações, na quantidade de operações. Vale pontuar justamente a questão da crise hídrica, tá? Como a gente pode ver pelo portfólio de ativos na tela, a operação é pouco vinculada a recursos hídricos. A gente tem nenhum pedacinho de nada, tá? Que é PCH, pequena central hidroelétrica, tá? E isso acaba sendo bem positivo para o ativo. Não vai ser uma questão que vai pressionar a operação diferente de operações como a analisada ontem da Engie, que é uma operação que deve ter um pouquinho mais de observação a ser feita no que tange essa questão da crise hídrica. A tese continua alinhada, tá? O crescimento por alavancagem e melhoria operacional. Não vejo porquê fazer aqui a abertura do ponto a ponto, o que eu vejo de sentido, tá? E nesse quesito aí a gente tem dados mais recentes da expansão de Assurua, se não me engano, Assurua 4, tá? Na tela aí para o pause, olha a letrinha da pequenininha, eles têm ali uma manha de... Fazem um negócio bem bonitinho no que tange o PowerPoint, mas difícil para caramba de ler, tá? Então qualquer negócio, apresentação da teleconferência, tá? No RI do canal. Quem não conseguir ler, eu não consigo dizer se dá para ler ou não aí. Novos investimentos e operações sendo discutidas, como comentado na teleconferência. Eles não podem ainda abrir, mas a gente tem aí possivelmente várias operações a serem ampliadas através de compra de novas operações, todas elas focadas ali em renováveis. Inclusive eles fizeram um comentário ali contra a questão de subsídio no setor de renováveis que foi bem forte durante a teleconferência. Eu acho bem positivo, mas de qualquer forma é algo aí que entra como mais curiosidade do que qualquer outra coisa. A gente tem também dados da emissão de bonde verde aí deles, aproximadamente 1 bi, 1,05 bi. É muito forte para o level of management. A gente vê uma redução para a gestão de dívida. A gente vê aqui, ele reduz o custo médio financeiro de Gargau e Shui, dos financiamentos ali para essas duas operações, em aproximadamente 100 basis points, o que dá aí 1%, dá um ponto percentual. 1% não, um ponto percentual. E tem diferença, quem quiser eventualmente só me procurar no Instagram que eu explico, o que é muito positivo. Então, o Dilligence Rápido mostra justamente a evolução agressiva como esperado das contas da operação. Receita líquida, year in year, com crescimento de 92%, muito, muito forte, dobra de tamanho basicamente. O LBE, lucro bruto ali de energia ajustado, que nada mais é do que a receita líquida, menos as compras de energia, justamente para a gente saber o quanto de fato veio de geração própria dela. E é algo que a gente comenta consistentemente várias vezes, com crescimento de 121%, year in year versus meus perdidos no passado. O EBITDA ajustado, crescimento de 137%, a gente vê um crescimento de margem, versus meus perdidos no passado, a margem vai de 69,1% no primeiro trimestre de 2020, para 74,2% nesse trimestre. Um forte crescimento com melhoria de margem, o que é bem positivo. E aí a gente tem um prejuízo líquido de 93,8 milhões. Pô, Cassino, não é um problema? Como todo primeiro semestre, a gente tem sempre, nesse mesmo período, o mesmo comentário de sazonalidade. E aqui, nesse caso, ainda adicionado fatores pontuais, como emissão de bondes verdes, que tem ali um custo, esse tipo de operação. Mas isso daí acaba tudo afetando negativamente a rentabilidade da operação nesse primeiro semestre, primeiro e segundo trimestre, que geralmente esses dois são responsáveis por 40% da operação. Eles estão ali com as novas operações, cada vez mais diminuindo essa sazonalidade, mas ainda é algo que afeta negativamente, pontualmente nesse período. Não vejo como nada preocupante. Se a gente olhar os outros anos que tem análise ali, sempre que a gente chega no quarto trimestre, é sempre um resultado super positivo, ajudado, auxiliado ali pelo quarto e terceiro trimestre do ano. O índice de cobertura da dívida, confortável, em 1,89, sempre bom acompanhar. A gente tem feito isso paulatinamente sempre, o quanto ela gera de caixa ali para o pagamento das responsabilidades financeiras, isso juros e amortização da dívida agendada para o período. A alavancagem reduzida, de seis vezes para cinco vezes, sim, ainda é bastante. Sim, a operação cresce ali por alavancagem, então sim, ela é bem alavancada, mas casada com a estratégia de crescimento. Não preocupa. A gente vê comentado inúmeras vezes que a medida que a gente vê, na verdade, o que foi comentado inúmeras vezes, entrando em ação, a gente vê que a entrada das operações que eram investimentos pouco tempo atrás, aumentando a EBITDA, diluindo aquele endividamento justamente tomado para desenvolvimento das mesmas, e aí isso acaba reduzindo a alavancagem, o que é bem positivo, a gente vê que de um trimestre para o outro já foi uma vez de alavancagem reduzida. O baixo custo de carregamento atual ajuda e a operação vem mantendo bem estável esse custo médio da dívida. A gente vê isso na tela pelo gráfico, mesmo com subida de juros e inflação e a indexação dela é bem próxima daquilo, a gente tem um percentual considerável de CDI e IPCA. O caixa de aproximadamente 2 bi cobre com folga o período, um período considerável de amortização. Esse caixa deve ser usado para investimento, não deve ficar ali para sempre, mas nesse momento não é propriamente algo que a gente deva se preocupar com relação à operação. Então estou bem tranquilo com a operação, a operação que está muito alinhada com a tendência do mercado de geração de energia, não vejo propriamente como basicamente no-brainer, a operação não é das mais descontadas que a gente tem em carteira, mas é uma operação que vai evoluindo e desenvolvendo paulatinamente, muito agressivamente, e tem que provar que sabe fazer aquilo sem muita dificuldade. A gente deve ver justamente anúncios de novos projetos, novas compras de operações à medida que vai passando o tempo. Eles estão em várias negociações, eles devem ir liberando isso à medida que não for estrategicamente danoso esse tipo de informação ficar pública. A minha posição está aqui do lado, como sempre, muito tranquilo, então uma operação que está indo, evoluindo paulatinamente, sem grandes problemas, nesse momento agora, com questão de decisão de juros de FED, de Banco Central, um pouco mais tenso ali, a galera como um todo no mercado fica tenso, mas acho que isso daqui é só uma questão de começar a tirar a pressão daquilo e a gente vai ver justamente esse preço evoluir mais agressivamente. A operação resiliente, eu gosto da agressividade do crescimento, aguardando anúncios de novos investimentos em M&A, ótimo ativo para longo prazo, a pressão do primeiro semestre na rentabilidade é mais do que normal, e lidando muito bem com o Labrador de Management, com o gerenciamento de endividamento, que a gente vê paulatinamente, trimestre, trimestre, várias operações que a gente tem em carteira lidam bem com isso, é algo que eu sempre valorizo bastante, então eu estou feliz com as expansões e com a seriedade da gestão. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um belo detalhe, um grande abraço a todo mundo aqui do Polo Norte, valeu galera!